3, 2, 1 Estamos aqui com o seu Jorge que é tio do Anderson Seu Jorge, como é que a família está encarando essa situação, essa reconstituição que está sendo feita? Está braba É muito difícil para a gente, né? A gente que é tio, pai, mãe, avô, né? Mas para a gente está sendo muito difícil, né? Voltar a relembrar o que aconteceu na morte dele Então agora nós estamos esperando a reconstituição o que vai dar, né? Isso depende de tudo agora da reconstituição O que a família acha que aconteceu naquele dia? Uma fatalidade Foi uma coisa que eles fizeram sem noção nenhuma Sem noção Entraram, mataram, sem noção Sem ele mesmo, não era ele, né? Que na noite ele estava com a mãe dele aqui e a noiva, né? Até 10 e meia da noite, quase 11 horas da noite E o Anderson, ele tinha alguma passagem pela polícia? Não, nunca teve passagem pela polícia Tinha emprego fixo, ia casar, né? E estava pronto para assumir a vida de casado, né? E a família, como é que está se recuperando desse trauma? Difícil, muito difícil E a lembrança, né? Falta dele, né? Que ele era um rapaz alegre, né? Mas agora vamos esperar o que é que vai dar a justiça Eu confio na justiça, né? A justiça, para mim, é tudo agora que eu estou esperando Isso que depende da justiça agora, né? Vocês acham que ele foi executado pela polícia? Militar Pela polícia militar ele foi Mataram ele inocentemente Sem ter nada a ver Ele estava dormindo? Estava nos fundos? Como é que ele estava? O que consta é que dá para ver que ele estava dormindo, né? Eles entraram, mataram e dormindo Para ver que as questões estão sendo feitas ali O policial que matou está ali agora, né? Agora vamos ver o que vai dar Agora depende da promotoria Está o promotor, a delegada Está todo mundo aqui, né? Em algum momento da vida dele você viu ele armado? Nunca Nunca vi ele armado Nunca vi ele armado nenhum Ele era até meio crianção, assim De jeito dele, brincalhão, né? Ele era um moleque bem esperto Trabalhador, honesto nas coisas dele É isso que eu estou a dizer E a casa, como é que está? Está abandonada? Tem alguém morando a família? Não, tem Ele morava que a casa ia ficar para ele, para ele casar A mãe dele deixou a casa para ele, para ele casar Ele ia casar A noiva dele A que é a Isadora Que trabalhava no diarinho com vocês Bem A calavaginha é ela Obrigado 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 Obrigado